Salve pessoal aí! Esse vídeo aqui é destinado mais para explicar sobre os cursos aí que eu acabei disponibilizando no canal. Muitas pessoas me mandando mensagem, Júnior, qual que é o conteúdo que tem dentro desses cursos que você está dando? Como que vai funcionar? Então eu achei melhor assim, gravar um vídeo, disponibilizar no canal aí, para todas as pessoas que têm interesse, tenham curiosidade, para entender um pouco melhor o que está sendo disponibilizado dentro desses cursos aí. Vou falar para vocês assim que quem adquirir, eu tenho certeza que não vai se arrepender. Foi um curso aí que foi preparado com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, para esclarecer as dúvidas de todos nós aí, de todos vocês e até mesmo nossa. Porque durante as videoaulas a gente aprende com vocês. O aprendizado é eterno, todos nós vamos desencarnar buscando o aprendizado sempre. Pessoal, muitas pessoas vão dizer assim, Júnior, mas a religião se aprende dentro do terreiro e não por curso online ainda. Concordo perfeitamente que fundamentos se aprendem dentro do terreiro, dia a dia, dia após dia, dentro do tempo, do seu próprio tempo de aprendizado. Mas você saber algumas coisas básicas que você precisa aprender, não tem problema nenhum. Isso é preconceito daqueles que pensam dessa forma. Então, dentro do curso que a gente preparou online, que é um Banda Básica para Iniciante, contém 45 módulos, todos separados por PDF, que vocês vão fazer o download, vocês vão montar a postila, vocês vão estudar. E assim, todos aqueles que adquirem o curso dentro da plataforma do curso, vai ter um link. Ao de clicar no link, você vai ser transferido para o grupo do Telegram. Dentro do grupo do Telegram, o que vai acontecer? Lá você vai receber os links de onde vai ser feita as videoaulas, onde você vai tirar as dúvidas. É dentro de uma videochamada, vamos dizer assim, de uma live privada. Apenas quem adquiriu o curso que vai estar dentro dessa live aí. Onde que vai poder fazer as suas perguntas, a gente vai colocar dia tal de junho, vai ser a primeira aula. Dia tal vai ser a segunda e assim por diante. E as aulas vão ficar gravadas para lá e as pessoas terão acesso ao link dentro do Telegram. E dentro do curso vai ter lá comentários, embaixo de cada postila, onde que a pessoa tiver alguma dúvida também tira. Então, vamos começar a falar pelo primeiro curso. Pessoal, a primeira postila que vai encontrar dentro do curso vai ser a história da Umbanda. Como que surgiu a Umbanda? Que ano que foi? Como que foi o processo do surgimento? Qual que foram os primeiros guias que incorporaram? Qual que foi as mensagens que eles deixaram? Sabe? Quando você vai buscar um aprendizado, isso é a mesma coisa que construir uma casa. Você precisa o alicerce. Tudo começa pela fundação para depois você subir. O que é a Umbanda? A Umbanda é religião? Bom, todos aqueles locais que se juntarem dois ou três e falarem no meu nome, como disse Jesus, né? Pode ser considerado uma religião. Porque religião é religar. Religar você é algo supremo. Isso vem do latim. Então, a Umbanda tenta pregar às pessoas o entendimento, a fé a Deus. Ela passa também esse aprendizado. Então, vamos dizer assim, é uma religião também. Outras religiões afro. Ali eu coloquei Bantu, Candomblé, Angola, sabe? Algo resumido sobre outras religiões afro-brasileiras que hoje estão dentro do Brasil. Porque a Umbanda é brasileira. Essa foi fundada aqui mesmo, né? E as outras são vertentes que foram pegadas de outros pontos africanos e remoduladas aqui no Brasil. Os orixás. Quem são os orixás? Qual que é a finalidade dos orixás? For estar dentro dessa costilha também. Aí eu falo de todos os orixás, sabe? Independente se é de Candomblé ou se não é. Vocês vão achar lá dentro, bem resumido também. Falando de Iroco, Tempo, Ifá, Urumilar, Lugumedé, Obá, Eubá. Que são orixás que são cultuados dentro do Candomblé mesmo, né? Ali entra também, eu falo sobre o Preto Velho, as oferendas para o Preto Velho. O ponto de vibração do Preto Velho, sabe? Dos caboclos. Quem são os caboclos? O surgimento dos caboclos, né? Alguma oferenda básica aí para os caboclos. A parte que todo mundo gosta de Exu. Quem que são os Exus? Qual que é o ponto de vibração dele? Por que que hoje é chamado de Pomba Gira? Se tem outro segmento, por que essa transformação? Se antigamente tinha um nome diferente, sabe? Tudo isso vocês vão encontrar aí dentro desse curso. As crianças, né? Os nossos cosminhos aí que a gente diz. Que incorporam o terreiro com a sua alegria, sabe? Trazendo a cura para as pessoas. Os boiadeiros, aqueles que levam muitas demandas embora. O seu jeitão aí do tempo aí daqueles viveram na terra, né? Que chegam muito alegres, divertidos. Isso vocês vão encontrar também dentro. Os marinheiros, essa linha que vem do mar. O povo cigano. O povo cigano, sabe? Tem bastante conteúdo falando do povo cigano. Porque é uma falange muito grande. E aí eles, vamos dizer assim, são uma falange milenar. Desde o surgimento dos ciganos. Da onde que surgiu os ciganos? Qual que foi o ponto dos ciganos? Muitas pessoas estão dentro dos terreiros, mas não tem essa informação, né? Os malandros. O ponto de atuação, onde que surgiu a malandragem, né? Porque existem os malandros do Rio de Janeiro, vamos dizer assim. E existe o mesmo Zé Pilintra, né? Tem dentro do Rio de Janeiro, que viveu na Boemia. E tem o Zé Pilintra nordestino. Então, são dois Zé Pilintras aí com duas versões, duas histórias. Os baianos. Quem que são os baianos? Falo também dos mentores de cura, né? Que linha que faz essa parte da cura, né? Aí entra um pouquinho mais avançado, né? Que seria os pontos vibracionais do terreiro. Qual que são os pontos aonde tem fundamento, que tem mais concentração de energia, sabe? Tudo isso você vai encontrar também dentro dessa postila. O cumprimento e a postura. Eu tô lendo aqui pra mim não perder nenhum tópico aí. Pra vocês poderem entender um pouquinho. Qual que é a postura que eu tenho que ter? Qual que são os cumprimentos que eu devo de ter, né? A vestuário. O vestuário. Qual que é o vestuário correto dentro de um terreiro? Eu falo também do anjo de guarda nosso. Fios de conta. Muitas pessoas chamam de guia. Aquilo que é usado no pescoço. Qual que é a finalidade? Uma coisa que é criticado por muitas pessoas. O fumo e a bebida dentro dos terreiros. Também tô passando aí num resumo aí. Bem simplificado. Todo o conteúdo pessoal é bem simplificado pra todas as pessoas que adquiriram o curso. Aí que estejam dentro da religião. E aqueles que querem buscar um pouquinho mais de conhecimento. Ou entender melhor. Também vão entender a linguagem falando sobre o fumo e a bebida. A água. As águas, né? Melhor dizendo que são usadas. Água de poço. Água de chuva. Água de cachoeira. Água do mar. Qual que são as finalidades delas? Também tá aqui. Os banhos. Como que é a preparação de banho? Né? Qual que são os banhos? Os melhores banhos? Porque existem os banhos de descarregos e os abô. Os banhos de abô. Tem uma grande diferença aí. O abô é usado dentro do candomblé. Mas vamos dizer assim. Coloquei e introduzi dentro desse curso aí pro pessoal também. Vamos falar também das ervas, das velas, dos pontos cantados e dos atabaques. Muitas pessoas acham que os atabaques dentro do terreiro é apenas pra fazer um som. pro pessoal dançar ali um passo ritmado ou os caboclos dançarem. E não. Tem uma finalidade e um fundamento por trás de cada objeto que tenha dentro do terreiro. Então esse é o curso aí, pessoal, que eu tentei resumir o melhor possível. Espero que vocês tenham assistido aí até essa parte onde eu tô falando. Um banda básica pra iniciantes, né? Com conteúdo talvez até um pouco mais avançado que muitas pessoas e que frequentam o terreiro é capaz nem de saberem ainda do conteúdo, né? O qual, mas Júnior, isso vale quanto? O que eu tô oferecendo pra vocês são 45 módulos e mais 10 vídeo-aulas ao vivo aí que vai ser no próximo mês a primeira aula. A gente vai dar um tempo pras pessoas adquirirem. Mas qual que é a finalidade desse curso? Adquirir dinheiro, né? Pra poder manter ainda o canal. Eu tenho... A despesa é grande, né? Eu não tenho um objetivo de ganhar dinheiro através da religião, mas sim ajudar as pessoas, ajudar os espíritos e passar um pouco do que eu sei pras pessoas aí. Então, mais um... Só pra mim terminar essa parte do curso de um banda básica aí. O curso é R$199,00. Você pode dividir no cartão também. Então, pra não dizer que eu dei o curso aí pro pessoal, disponibilizei de graça, que a gente tá cobrando aí uma contribuição. E eu tenho certeza que quem adquiriu o curso, ou pra quem já adquiriu, e pode deixar nos comentários aí, que pelo conteúdo que é passado, o valor é simbólico mesmo. O outro curso, pessoal, é sobre as folhas e as ervas. Esse curso também tem bastante conteúdo, tem bastante material, e o valor dele é R$69,90. Dentro da... Debaixo aqui, na descrição, você vai achar um link que tem os dois cursos, né? Com preço reduzido, que tipo assim, é uma promoção pra você adquirir os dois. Onde você vai ter acesso aos dois links, e vai entrar nos dois grupos separados. O curso de folhas e ervas não precisa de nenhuma videoaula. Mas a gente vai dar, vai montar uma videoaula, e vai dar o suporte ali, embaixo, respondendo os comentários, as dúvidas que as pessoas têm. Só pra vocês entenderem. Dentro do curso de folhas e ervas, a gente dividiu ali algumas classificações. Existem as folhas de ar, de fogo, de água e de terra. Só pra vocês entenderem. São os quatro elementos aí que compõem o nosso planeta. Os principais criados por Deus. E eu falo assim, os orixás do fogo. Qual que são os orixás do fogo? Exu, tal, 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 tal. Qual que são os orixás da terra? Tem Nanã, o Baloe, o Xumaré, e assim vai. Os orixás da água, e já Nanã, o Xumaré, sabe? Os que pegam essas vertentes também que eu colocado, o Ixá da água, o Iá, o Xalá, né? Tô tudo completo, né? E o orixá do ar também, a gente fala sobre ele. As plantas, diversidades, suas qualidades, as ervas dos seus orixás, o uso litúrgico da erva, terapêutico. Tá tudo aqui dentro desse curso. Divisão das folhas por orixá. Ah, vamos pegar Exu. Qual que são as ervas de Exu, né? Tá aqui embaixo. Qual que são as ervas de Ogum? Tá aqui embaixo, as ervas dele. De Oxóssi, de Ossani. Além que o Sani é orixá aí que todas as folhas, quase todas as folhas, assim, pertencem para o orixá, o Sani. Dentro também, pessoal, eu quero que vocês entendam assim, não é um curso para vocês se tornarem um bezedor ou fazer garrafada, sabe? Nesse quesito. É para vocês terem entendimento sobre as folhas, sobre as ervas, né? Aqui dentro eu coloco também, que muitas pessoas podem achar, não, mas isso aí é um curso medicinal. Não, não é. Então, pode ser usado na questão terapêutica. Ó, o milho, a Bagdô, que você, o milho é desse milho, que você trata a galinha, ele é um pertencente ao Ogum e Oxóssi. O elemento dele é terra, ele é uma folha masculina, né? O uso litúrgico dele é que defumação da casa e assentamento de Exu. Enquanto você vai fazer um assentamento de Exu, pode ser usado. Qual que é o uso terapêutico? O cabelo do milho, né? Para problemas renais. Aí você faz um chá para você consumir. E sempre assim, ó, nunca exagero, porque tudo que é exagero faz mal. Você tem que ter uma proporção para fazer um chá. Qualquer chá, né, sim, você pega algumas folhas e faz dependendo da quantidade de água que você coloca. Só para o pessoal entender aí, para não causar alguma intoxicação, que não é esse o objetivo nosso. O nosso objetivo é ensinar as pessoas. Uma outra erva aqui, Umbaúba, né? Orixás. Iemanjá, Ossane, Nanã, Umbaúba branca. Arroja, pega Xangô, Oyá, Nanã. O elemento dela é terra, é uma erva feminina. O uso litúrgico de banho de purificação, oferendas do fruto dela ao Sane. Dentro da questão terapêutica, aí você usa o fruto dela para asma e bronquite. Chá das folhas para hipertensão, doença respiratória, cardíaca, renais e diabetes. Então, pessoal, mais ou menos, eu estou resumindo. Aí o vídeo já está ficando longo até demais. Para vocês entenderem aí um pouco do que vocês vão encontrar dentro desse curso aí. E dentro do curso de folhas e ervas, vocês vão ter mais uma videoaula ao vivo. Também funciona assim, dentro aí, depois que você adquira o curso, vai ter um link. Que você clica nesse link, você vai ser transferido lá para o grupo do Telegram. Que é um grupo daí só para quem adquirir esse curso. Para quem adquirir o pacote que está os dois cursos, são dois links. Então, você clica nos dois links e vai para os dois grupos separados aí. Eu espero aí que eu tenha esclarecido bem o pessoal. para saber como que funciona. Até eu ia fazer uma live aí falando, mas eu achei melhor. Faça um vídeo e o pessoal vão assistindo aí conforme pode. Espero que eu tenha esclarecido vocês aí um pouco sobre esses cursos que nós vamos dar. São cursos aí de quem tem conhecimento, de quem buscou conhecimento. Eu estudo até hoje. Estou preparando aí. Estou buscando um novo conhecimento. Eu espero que até o final desse ano, de 2022, eu esteja preparado para isso. Por mais que eu esteja todos esses anos, mas eu nunca posso parar de buscar mais conhecimento, mais conhecimento e mais conhecimento. É o que eu estou fazendo nos dias atuais. Por isso que a minha vida é muito corrida, turbulenta. Porque atendimento com o Búzio, é gravações, é atendimento de algumas pessoas que vêm até aqui. É edição de vídeo, sabe? É responder alguns inscritos. Então, é bem corrido para mim aí. Se vocês puderem acompanhar aqui do lado, está a foto dos dois cursos. Entra na descrição do vídeo aqui. Vai ter os links bem certinho aí para cada curso e o link que vai para os dois cursos juntos. Pessoal, agradeço aí vocês que iniciaram e terminaram aí de assistir esse vídeo. O objetivo, como eu falei, a arrecadação disso é para poder manter o canal, melhorar os equipamentos aí. E nós temos disponibilidade de ir um pouco mais longe de fazer as nossas gravações. O meu conhecimento, se eu pudesse, eu dava para vocês tudo de graça. Mas certos conhecimentos não se passam pela internet. Porque podem ter pessoas que usem alguns certos conhecimentos para outras finalidades, a não se ajudar. Então, espero aí que vocês adquiram, que vocês gostem do que foi preparado. Não deixem de conferir ali os preços. Como eu já falei, um curso é R$199, o outro é R$69. E os dois juntos tem uma redução se você adquirir eles. Fiquem com Deus. Que os orixás abençoem vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Exus abra os caminhos de vocês sempre. É isso que eu desejo aí para vocês. E confere lá, bom estudo. Você vê lá dentro do curso, da videoaula aí. E também tem um e-book que muitas pessoas adquiriram. Que também aqui embaixo está. Que eu ensino banhos, ervas, defumações, pós, catalisadores. Infinidade de coisas aí também. Que é algo aí que muitas pessoas adquiriram. Muitas pessoas elogiaram. Eu acho que não teve nenhuma reclamação do e-book também. E os cursos, eu digo assim para vocês, está melhor do que o e-book ainda. Valeu, um forte abraço aí. Fiquem com Deus. E que Oxalá abençoe todos vocês. O Baluaê derrame bênçãos de saúde. E Oxum, dê muito amor no coração de cada um de vocês. Sem contar a energia dos nossos outros irmãos, amigos e pais. E mentores e protetores aí. Quarto abraço.